E aí pessoal, aqui é o acorde de Dó Maior, Dó Maior aqui, dedo 1, dedo 2, dedo 3, que são as casas, casa 1, casa 2, casa 3, que são as cordas, de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E aí E aqui, aqui, bata aqui. Dó Maior, Dó Maior, Dó Maior, Mi Maior. Fá 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 Maior. Dó, 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 Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Dó, Dó. Certo? Certo? Já aqui, aqui, já já, já aqui já, já aqui, já aqui já, perto do Dó também. Dó, Fé, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Mas como você está aqui perto, você pode fazer assim, diferente também Dó, Dó, Ré, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Se você não quiser fazer o Sol aqui no festão, pode fazer o Sol aqui Sol Você bata aqui em cima, né? O Dó é aqui Dó, Ré, Ré, Ré embaixo Ré, Mi, Fá Fá Aqui também Sol Aqui assim, lá, é aqui, si, também, dó também, então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Várias maneiras de você fazer aí os acordes, que são acordes, notas são isso aqui, as cordas soltas são, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, solta. Tampando aqui, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Mi, Fá, Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá, Certo? Aqui, como é Si, é? Si, 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 Segunda aqui, ó, Si, Solta, Si, Mi, Si, Põe o Si, Si, Dó, Dó, Dó sustenido, Ré, 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 Ré. Então, e assim sucessivamente você vem, porque aqui são notas, e a junção das notas forma um acorde, que é o acorde de Dó aqui, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Então, aqui, ó, é uma nota, nota Dó, nota Dó, certo? Porque ela tá aqui, ó, Dó. Por que, como você sabe, que é Dó aqui? Porque esse aqui é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Essa corda não é Lá? Ela não é Lá? Essa daqui? Essa corda é Lá. Se ela solta é Lá? Como eu falei, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Debaixo pra cima é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, ela é Lá. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, ela é Lá. Se ela é Lá solta, ela é Lá. Quando você topa aqui, ela é o quê? Ela é Lá sustenido. Né? Lá. Depois do Lá vem o quê? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá. Si. Lá sustenido. Si. Depois do Si vem o Dó. Tá um Dó. Certo? Você bate aqui no bordão. Dó. Isso aqui é o Dó. É o som, pessoal. O som junto com o barulho... Com o som dos carros, né? Aqui é... Sem edição aqui. Então, Dó. Então, a junção dos acordes, das notas formam acordes. Então, três... Três notas... Hoje é o som de duas ou três notas formam acordes. Então, para formar o acorde de Dó, eu uso o Dó. Como eu falei aqui, Dó. Porque aqui é Lá. Lá, depois do Lá, vem Lá sustenido. Lá sustenido. Depois do Lá, vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Si. Depois do Si, vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Si. Dó. Então, eu estou usando aqui a nota Dó. E essa nota aqui, que nota é? Então... Você, vindo por aqui, é Mi, Si, Sol, Ré, Lá. Se ela está aqui... Não, ela está nessa daqui. Mi, Si, Sol, Ré. Ela está na Ré. Está na Ré. Na corda Ré, que é solta. Se ela solta, é Ré. Topando aqui, ela é Ré sustenido. E aqui é Mi. Então, Dó, Mi. Essa nota aqui é Mi. Mi. Certo? Mi. Então, Dó, Mi. Dó, Mi. Dó, Mi. Dó, Mi. Certo? Dó, Mi. Veja bem. Mi, Mi, Si, Sol, Ré. Lá, Mi. Mi, Si, Sol, Ré. Então, Ré. Certo? Ela está na corda Ré. O dedo 2 está na corda Ré. Que é solta. Mas, topando aqui, ela é Ré sustenido. Depois do Ré, vem. Dó, Ré. Mi. Então, Mi, Mi. Então, Dó, Mi. Como saber essa daqui? Então, a junção do Dó, Mi, notas. Da nota Dó, da nota Mi. E essa nota aqui, que ela é Mi, Si. Ela está aqui, na segunda corda. Que é o Si. Depois do Si, vem o quê? Si, ela solta. É Si. Depois do Si, vem o... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Si. Si, solta. Depois do Si, vem Si, Dó. Então, esses três acordes aqui, ou três notas, que é o Dó, Mi, Dó. 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 Com batida aqui. Aqui. Que batendo aqui. Você está batendo aqui. Por que você bate aqui? Para dar a nota base Dó. Certo? Mi. O Dó. Mi. Dó. Dó, Mi, Dó. Dedo 1 é Dó. Nota Dó. Nota Dó. Dedo 2, nota Mi. Dedo 3, nota Dó. Dó, Mi, Dó. O Dó, Mi, Dó. Dó, Mi, Dó. Dó, Mi, Dó. Amém. 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 E aí agora a nota do balanço. Vou fazer outro vídeo mostrando como fazer a nota Ré, certo? Esse aqui é o Dó. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. As casas que eles estão. Aí. Veja bem. Bate aonde? Aqui. Certo? Não é aqui em cima não. Aqui. Dó maior, pessoal. Dó maior, ok? Aqui é uma dica de violão. Estimando acorde de Dó maior. Ok? Esse dedo aqui não. Tá livre, viu? Ele vai ser usado depois. Certo? Falou, pessoal. Até mais. Espero que gostem da dica aí do violão. Acorde de Dó. Como formar um acorde de Dó. Aí. Em seguida eu vou para o acorde de Ré, né? Depois Mi, Fá. Vai depender aí de vocês. Se vocês gostarem aí, eu passo para outros acordes. Falou, até mais.